Sejam bem-vindos, meu nome é Luiz Martos e eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. O que te faz ir além? Nesse vídeo vocês irão conhecer a TCL QLED TV 8K, a nossa nova TV de 75 polegadas. Esse televisor é o que você irá encontrar de mais premium no mercado, com tecnologias mais próximas ao utilizado no cinema, iniciando pela sua resolução 8K. Estamos falando de um televisor com mais de 33 milhões de pixels na tela, o que é 16 vezes mais que a quantidade de pixels encontrada em um televisor Full HD. Agora será possível ver todos os detalhes que antes passavam desapercebidos. Outro ponto importante é que a X915 é um TV de 75 polegadas e com essa resolução é possível garantir a imagem perfeita em seu TV de tela grande. E mesmo que seu conteúdo favorito não seja 8K, a TV irá melhorar a imagem para que você possa assistir com a melhor qualidade e isso é possível graças ao que costumamos chamar de 8K Upscaling. Uma informação muito importante, a TCL faz parte da QLED Alliance. Nossa linha TCL QLED vai além do que se espera de qualidade de imagem perfeita. O TV é uma QLED que conta com nanos cristais feitos de materiais semicondutores, que irão oferecer alta percepção na qualidade de imagem. Com o resultado de cores mais puras, ricas e brilhantes, o que costumamos chamar de uma verdadeira explosão de cores na sua tela. Como mencionamos, esses recursos nos proporcionam a experiência de cinema. Outro fator que comprova o alto padrão que a TCL X915 é capaz de entregar é o certificado IMAX Enhanced. Veja filmes com imagens de alta qualidade, mas nítidas e brilhantes. Esse certificado lhe garante visualizar conteúdos com qualidade extraordinária, com aumento do contraste, cor e clareza de detalhes. Outra certificação que vale a pena ressaltar é o 8K Association. Um grupo de empresas que se reuniram para definir os mais altos padrões de produção, transmissão e reprodução de conteúdos em 8K. Toda essa entrega de imagem ainda conta com mais dois recursos importantíssimos, o Dolby Vision e o HDR10+, que irão contribuir para as imagens perfeitas, onde farão otimização de todo o conteúdo cena a cena, proporcionando o melhor de cada imagem. Uma incrível vantagem? Afinal, a TV será capaz de reproduzir tanto conteúdos gravados no formato Dolby, quanto conteúdos gravados no formato HDR10+. Para dar andamento na parte de qualidade de imagem, esse TV vai além do colorido. O recurso Local Dimming é a tecnologia que irá nos permitir alcançar patamares mais altos de brilho e calibração de cores mais precisas, até mesmo em conteúdos escuros. Agora que você começou a entender o porquê a TCL QLED TV 8K é o produto para atender os clientes mais exigentes, que supera qualquer expectativa, eu vou te dar mais três argumentos de venda. Inteligência Artificial, Design e Áudio. Quando falamos de Inteligência Artificial, nosso produto é além de inteligente. A grande novidade da TCL QLED TV 8K, para você que é amante de tecnologia, é o recurso Hands Free Voice Control. Toda interação com o seu TV nunca mais será a mesma, depois de conhecer esse novo recurso. Se acionar a tecla do controle remoto e falar com um TV já fez sucesso, imagina toda essa experiência sem a necessidade do controle remoto. Vamos entender isso na prática. E além da interação com aplicativos, aumentar ou baixar o volume do televisor, com o comando Hands Free é possível controlar todos os equipamentos inteligentes da sua casa sem sair do sofá. Hum, acabou a pipoca. Ok Google, fazer mais pipoca. Ok, fazendo pipoca. E se o assunto é praticidade, outro recurso presente que nos auxilia nesse quesito é o Chromecast, para um espelhamento ou transmissão de tela de modo fácil e rápido, sem restrições de marca, podendo enviar conteúdos via Wi-Fi diretamente para a televisão em tempo real, atendendo assim todas as expectativas dos nossos clientes. Ou então o Bluetooth, outro recurso de conectividade. Você nunca mais terá fios atrapalhando a estética da sua casa. Não diferente dos demais modelos da TCL, nosso produto Premium conta com o sistema operacional Android TV, onde será possível ter diversas navegações em conteúdos, sejam eles presentes na Netflix, Globoplay ou na Amazon Prime Vídeos. E se eu não falei para vocês o aplicativo que você está procurando, fique tranquilo, porque na Google Play Store você pode localizar. Afinal, são mais de 4 mil aplicativos disponíveis para download. Claro que toda essa tecnologia está presente em um TV com design premium, que chamamos de Full Screen, um TV praticamente sem bordas. Confira nas imagens. Por não ter bordas, a imersão em cada conteúdo é realmente impressionante. Você pode viajar pelo mundo sem sair de casa. Para finalizar, se vocês não perceberam nas imagens, o nosso TV acompanha um soundbar da marca Onkyo, que reproduz com fidelidade sonora a melhor experiência auditiva e com sons tridimensionais. Isso porque conta com Dolby Atmos. O consumidor poderá ter uma experiência sonora igual ao do cinema. Lembra da pergunta que eu deixei no ar? O que te faz ir além? TCL, QLED, TV, 8K. Além da sua imaginação.